Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui na JF a gente faz aqui essa bricolagem de colocar o suporte de motor e estabilizador no Hunter, beleza? Faz todas as bricolagens. Passa aqui os parafusos aqui encaixa a peça lá por trás. Beleza? Sem precisar furar o cacho. Ou se a pessoa precisar a gente fura o cacho. Beleza? Então vamos que vamos aí na JF Kayak. Se quiser botar o seu suporte de motor só chegar aqui na JF Kayak. Aí esse suporte a gente tem bastante suporte aí. 380, o suporte a instalação é 200 reais. Beleza? Então vamos que vamos. E o estabilizador vai chegar pra gente. O estabilizador novo e a gente vai estar divulgando aí fazendo uma live como fazer a instalação dele. Beleza? E o valor certinho. Joãoisters. Heleza? Tchau. 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 Obrigado.